Trazer os aniversariantes do dia também, como tá o nosso querido Coronel de Bolivar. Olha, hoje quem apaga as velhinhas é o Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Paz, saúde e felicidade pra você, garoto. Quem mais apaga as velhinhas é o Caio. Aê, na zebrinha. Parabéns, Cainho. Um abraço pra você, garoto. Quem mais aí é a Aliette Chicuta também. Vovó Lelete. Parabéns. Paz, saúde e felicidade. Aliette, quem mais apaga as velhinhas é o Cícero. Já rindo um boizinho ali, ó. Parabéns, Cícero. Sucesso pra você. Muita parte da saúde. O Davi Cipriano, irmão da Ellen Cipriano, 17 aninhos. Parabéns pra você, Davizão. Sucesso, garoto. O João Miguel também, completando 7 aninhos. Parabéns, João. E vem o mais 7, mais 7, mais 7, garoto. A Érica também, essa bonitona. Parabéns pra você, Érica. Sucesso, paz e muitas felicidades. E a todos que estão completando a Idade Nova hoje, se estão se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o Fenômeno Fica Alerta. Já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Contem comigo sempre.